A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem Senhor nos libertar A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão A planta deu flor e frutos, do trigo se fez o pão A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem Senhor nos libertar O homem plantou videiras, secou-as com seu carinho Da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem Senhor nos libertar Os frutos da nossa terra e as lutas dos filhos teus Serão pela tua graça, pão vivo que vem do céu A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem Senhor nos libertar Recebe, Pai, nossas vidas unidas ao pão e ao vinho E vem conduzir teu povo, guiando em teu caminho A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem Senhor nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem Senhor nos libertar Oh, amém